E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com o Portal. Por aqui que eu tenho que vir. Como é que eu não posso passar aqui no vídeo? Será que eu consigo? Vou pular aqui. Isso, foi o suficiente. Eita, que velocidade. Perigo. Área contaminada. Esse equipamento começa e para automaticamente. Aí ele inicia e finaliza automaticamente. Tá, é pra eu descer aqui. Mais uma área de carregamento. Vamos ver. Aqui também há outro esconderijo dele. Help. Esse aqui não tem nada de especial. Só uma areazinha. Bom. Vamos ver qual área que vai iniciar primeiro. Seja iluminada. Eita. Eita. Olha o que que temos aqui. Você não é uma boa pessoa. Você sabe isso, certo? Você está me ouvindo? É muito engraçado a Gladys tentando ter uma comunicação. Ele tentando atirar. E ele tentando atirar. Aqui nem ativado, tá? Ah, pelo menos ele tentou, vai. Opa, deixa eu passar. Dá pra vir por aqui. Esse aqui é de onde eu vim. Então, tá bom. Não tem como subir aqui. Não sei o que seja por ali. O que está atirando em mim? Não sei o que seja. Ali não tem como. O que tem aqui. Nada. Aqui tem. Ah, quase. Mas eu acho que não é pra eu subir aqui, não. Não, aqui é onde eu já estava. Não, aqui não era onde eu já estava. Perfeito. Aqui é onde os androides são montados. E aqui é onde eu tenho que descer. Vamos. Desce. Tá bom. Ele pediu. Ele pediu pra eu colocar no chão. Coloquei. Agora aqui. Eita, que eu já vi que isso vai dar problema pra mim. Pelo menos não foi tão ruim quanto eu imaginei. Perfeito. Agora ela já está ameaçando. Eu vou te ameaçando. E tudo o que está errado. Você nem importa. O bolo acabou. Essa é a sua última chance. Essa daqui. Um novo que vai. Me mostrar uma nova coisa. Interessante até. Ele vai me mostrar sua utilidade. Eita. Ele é bem útil. Por aqui. Tchau. Por aqui. Por aqui. Ele é bem mais útil do que parece. Dá pra chegar ali. Opa. Pera aí. E se eu fizer isso aqui. Eita. Olha. Funcionou. Não do jeito que era pra funcionar. Mas. Funcionou. Tá malendo. Consegui. Tá. Por onde que eu tenho que ir? Pra baixo? É. Aqui pra baixo que eu tenho que ir. Pra cá não tem como eu avançar. Vou avançar por aqui. Isso. Por aqui que eu tenho que ir. Opa. Calma. Sem pressa. Carregando. O famoso. Carregando. Que muda de cenário. Se eu voltar pra cá. Ele volta a carregar o mapa ali. Tinha muito isso em Half-Life. Como eu sei. Eu já falei. Não é porque eu não joguei Half-Life. Que eu não conheço. Tá bom. É uma lama isso aqui. Eu não tô gostando de Kicks aqui. Já tem ideia do que me espera aqui. Vai pra lá. Deixa eu ver. Tem mais ali. Você. Tem mais pra baixo. Funcionou. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. Tá. Esse aqui não tem ninguém. O próximo é esse aqui. Vamos ver se tem alguém que tem. Tchau. Tchau. Eu disse. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se tá vazio. Tá vazio. Esse aqui ele tá vazio. Tá bom. Foi pro chão. Vamos ver o próximo. Eu vou precisar limpar isso daqui tudo. Olá. Tchau. Próxima luzinha vindo dali. Oi, tudo bem? Tchau. Mais uma luzinha vindo. Vem. Acho que eu já consegui tudo. Tem mais alguém? Tem um único ali, mas aquele dali eu acho que eu vou ignorar. Ah. Ficou pouco. E quase. Ah, não foi. Ao infinito. E além. Eita. Tá, calma. Aqui. Tá bom. Oh. Olá. Tudo bem? Agora vai. Como você atirou em mim, eu vou te jogar aí no rabo. Vamos ver. Vou precisar subir ali. Subindo ali, eu subo aqui. E vai fazer eu subir aqui. Vai me fazer subir aqui. Isso. Opa. Tá, tô mal, hein? Calma. Não sei lá. Falta pouco. Ah, quase. Pena. Pula. Funcionou. Tá valendo. Tá valendo. Tá, acerta ele ali. Terminou. Tá, os dois ali já se foram. Ótimo. Agora tem que chegar lá em cima. Temos um problema aqui. Eita. Vai pra lá, vai. Como é que eu vou fazer isso aqui? Tá, vou precisar pular daqui. Chegar aqui em cima. Perfeito. O que mais ali? E isso? Vem pra cá. Ótimo. Aqui é só avançar. Olha como esse cenário é grande. Agora que eu percebi. As conquistas estão aparecendo. Que é o que eu não sei. Aqui é só uma porta normal. Aqui é uma sala de observação. Ali é a porta. Pois bem. Vamos ver a digníssima. Bem, você encontrou-me. Obrigado. Foi isso? Porque, apesar de seu violento comportamento, a única coisa que você conseguiu romper agora é meu coração. Talvez você possa se arrumar para isso, e vamos só chamar um dia. Eu acho que nós sabemos que isso não vai acontecer. Você escolhe esse caminho. Agora eu tenho uma surpresa para você. Deployando a surpresa em 5... 4... Time for a seconda. Isso não deveria acontecer. Você viu aquela coisa que me deu para mim? O que é isso? Isso não é uma surpresa. Eu nunca vi isso antes. Não importa. É um mistério que eu resolvo depois. Por mim. Cadê você? Porque você será morto. Onde você está tomando aquela coisa? Tchau. Ah, sério? Eu vou ficar mais forte com aquela coisa. Minha guess é que tocando ela vai fazer a sua vida até mais pior. Vamos lá. Eu tenho que fazer isso aqui logo. Joga aqui. Isso. Estou me enganando. Você só disse que aquela coisa de ciência de apertura não sabe o que faz. into an aperture science emergency intelligence incinerator? That has got to be the dumbest thing that... Whoa, 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 whoa. Whoa. Olha o que é isso. Good news. Onde caiu? Continua fazendo o que você acha que está fazendo. Caiu ali. Oi. Tudo bem? Tudo bem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente pensa que você me envenenou. Agora ela está tentando me envenenar. Uma neurotoxina. O que você precisa? Os mocos saem para as orçadas. Caiu. Eu vou te acertar porque eu estava curiosa sobre o seu comportamento. Bem, você conseguiu destruir essa parte de mim. Infelizmente, com o suficiente que eu adoro saber, eu vou colocar o Neuro Tóxido em sua cabeça e você vai passar. Fica quieta também. Perfeito, agora para chegar até aqui. Tá, vamos rápido, pega você. Joga aí, já se... Tá difícil aí, Gladers? Ah! Estou brincando. Quando eu disse que o morto foi morto, o morto foi morto. Vem cá. Alvo travado. Vem cá. Fica quieta, Gladers. Vai. Eu não sei. Você... Você está perdoando seu tempo. Aêêêê... Acertou. Boa! O que é seu ponto? Vem cá. Vem cá. Vamos conseguir acertar ali. Para fazer um pouco. Eu tenho seu cérebro escuro e permanente aberto. Vem cá. Vamos ver se eu vou conseguir... Aí. Consegui pegar. Ah, para de ficar imaginando. É você. É você. É você. É você. Você está errada em qualquer coisa que você já fez. Incluindo essa coisa. A ideia é Glades raivosa. Agora vamos. Falta pouco. Falta pouco. Tirar. E acabou. Coração partido. Vem cá. Vamos ver tudo o que está acontecendo. Por outra perspectiva. Olha só tudo voando. Ah não eu estou sendo puxado também. Não! Não! Consegui escapar. Mas qualquer jeito de andar no mesmo. Gleidus. E é isso. Esse foi Portal. Espero que vocês tenham gostado. Eu demorei bem mais para zerar esse jogo. Esse jogo é bem mais rápido. Só que eu errei bastante em muitas partes. E também eu não sabia zerar. Eu nunca zerei. Essa foi a minha primeira vez zerando. Tanto que eu ganhei até a conquista. Coração partido. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não esqueçam de passar aqui nos próximos dias para ver os vídeos dos outros membros do canal. Portal finalizado. Nós vemos na semana que vem com o próximo projeto. E o bolo está aí. Agora tem esse final que é muito legal. Isso foi um triunfo. Eu faço uma nota aqui. Um grande sucesso. É difícil de sobreviver minha satisfação. Aperture Science. Aperture Science. É difícil que você puder, porque nós podemos. Para o Xiaogemos. Para o por favor do mundo. O que é isso? 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 O que é isso?